A espera do torcedor do Vila Nova por um atacante continua. O último capítulo agora é com o Elton, que no ano passado marcou 10 gols pelo Figueirense na Série B e que atualmente está no esporte. O camisa 9, ex-Vasco, Corinthians e Flamengo estaria na mira do Tigrão, mas o clube pernambucano não quer liberá-lo. Enquanto o reforço não chega, o pensamento é na volta da Série B, dia 13 de julho, contra o Atlético no Antônio Ascioli. E com o Vila Nova aliviado por causa da vitória sobre o São Bento antes da folga da Copa América. Com certeza, né, estava difícil da bola entrar, mas graças a Deus no último jogo podemos ganhar o jogo e sair com a vitória. Ainda na preparação, tem o jogo treino contra o Brasília na próxima quinta e o amistoso diante do Corinthians no Serra Dourada no dia 4 de julho. Esse jogo vai ser bastante importante para a equipe, né, porque nós vem de uma parada, passamos sete dias em casa, vai ser muito bom para o restante do campeonato. Jogo treino, amistoso contra o Corinthians, Elton que pode chegar a qualquer momento, os próximos dias prometem no OBA. Elton que pode chegar a qualquer momento ou não, que agonia para trazer um centroavante, hein, Evandro? Pelo menos o Vila não está procurando qualquer um. O cara que marca gol é difícil trazer, é muito dinheiro, o cara que empurra a bola para a rede. O Elton, você pegando o Elton do Figueirense o ano passado... Foi ótimo, 17 jogos, 10 gols. Ótima média. Uma reação espetacular do Figueirense. O Elton desse ano não está marcando gols que ele está jogando. Ele é reserva do Adriano, ele entra... Do brocador. Do brocador lá. Ele entra um jogo ou outro, você vê, tem dois gols, né? Mas é um jogador que o diretor do esporte lá falou que não tem a menor entenda, tem contrato até o final de 2020, né? Mas ele falou que pelo menos até o final desse campeonato, pouco provável que ele bebe. Embora ele tenha acrescentado, em futebol tudo é possível. Ô, Jean, o povo vai continuar cobrando você na rua aí. E cobra mesmo, Pasqueta, o pessoal está agoniado. E você é o... Não é o Elo, você é o representante do Ecival, o interlocutor do Ecival. Eu não. Na multidão. É o cartório, ele é o cartório. É o cartório do povo. Eu estou cobrando Ecival, Ecival prometeu. Ecival, que confusão você colocou a gente. Todo mundo quer saber, cadê o centroavante do Vila? E o torcedor está bravo, hein, Pasqueta? É, porque precisa, né? O torcedor sabe que o Vila precisa, né, Zé Alberto? De dois atacantes bons. É, foi o que o presidente prometeu. Isso. O presidente me falou, depois da vitória contra o São Bento, o povo foi tudo embora, ficamos só eu e ele lá. E ele me deu a entrevista. Só que ele disse que eram dois jogadores da Série A. Foi. Não é o caso do Elton. Mas isso tem tanto tempo já. Tem duas semanas? Duas semanas, né? Já tem duas semanas. Ele usou a expressão que o Vila tinha duas balas para gastar. E as duas balas eram nesses dois jogadores de Série A. Um deve ser o Daniel Amorim, que não vem mais. O outro eu não sei quem é. Mas agora o nome do Elton foi bastante repercutido hoje. E o que eu posso dizer é que é um bom nome. Até o próprio Ricardo Bueno é um bom nome. É, ele estava no Ceará. Série A, estava no Ceará. Ele é um bom nome. Ele está no Ceará. Saiu do Ceará. Saiu do Ceará, está liberado. E ele tem o mesmo empresário do Elton. Pura. Sobrenome Robalinho. Tem o nome dele aqui. Robalinho. Acho que é Marcelo o primeiro nome, ou Roberto. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O fato é que o Tigrão está na pista, está procurando, procurando bons nomes. Pelo menos aqueles que foram ventilados. Marcelo Robalinho, da empresa Tinkbal. Ricardo Bueno e o Elton. Quem manda no futebol são esses empresários aí. Donos da maioria dos jogadores. E eles, o clube não tem. Nem tanto que o diretor do esporte falou, ó. Mas futebol é muito dinâmico. É, são dois grandes nomes. É verdade. O Ricardo, depois que ele passou aqui pelo Atlético, ele fez ótimos trabalhos. Só que ele não foi bem. Aqui no Palmeiras. Depois ele foi bem. Na maioria dos times médios, assim, ele sempre deixa os gols dele. Ele é bom. Ele é bom de bola. E o Elton também. O Daniel Amorim também. Pelo menos o Vila não está atrás de um Anderson, cavalo da vida. Tomara que não traga, né, Pasqueira? Com dois anos sem marcar um gol. É porque, assim, já aconteceu no Vila de... Para dar satisfação, né? Veicular bons nomes. E na hora de trazer, se contenda com qualquer coisa. É melhor não trazer. É verdade.